Você vai entender, se é da praia, você vai entender. Dá a mão pra cima, os dois. Caiu na rede. É peixe? Ai, ai, isso aí, eu falei que era brincado. Ai, eu quero o teu. Você falou que ia descontar, você falou isso. Cabelo! Baiana! Movimento circular. Aí, sem a mão, sem a mão, a regra é clara. Sem a mão, sem a mão. Ai, ai, ai. Chegou a trocar do cabelo. Ai, ai, isso aí, isso aí. A equipe vencedora são as meninas, é claro.